Joga a mão direita Joga a mão direita Olhei pra metaleira que vai fazer bem bonitinho Eu disse desce, remexe e agora desce Eu disse desce, remexe e agora desce Eu disse mexe, remexe e agora desce Eu disse mexe, remexe e agora desce Ficou bonito, joga a mão direita e faz e eu, e eu, e eu, e eu, e eu Adoro, adoro, adoro Tô nessa dança do verão que agora vou te mostrar Vem ter uma posição que as novinhas vão dançar Pra fazer é muito fácil se ligar no movimento Todo mundo tá fazendo é a dança do momento Nessa dança do verão que agora vou te mostrar Vem ter uma posição que as novinhas vão dançar Pra fazer é muito fácil se ligar no movimento Todo mundo tá fazendo é a dança do momento Coloca a mão direita e a mão direita e a raiz esquerda no queixinho Olhei pra metaleira Vem, vem, matutinho, vai! Eu disse desce, remexe e agora desce Eu disse desce, remexe e agora desce Homem, 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 homem O que são ver que é esse? Homem, 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 homem Homem, homem, homem